O ceifador está muito perto de assinar com o Cruzeiro. O atacante Henrique Dourado já está na toca da raposa em Belo Horizonte, onde acerta os últimos. Detalhes do contrato com o clube. Um jogador de 33 anos, está sem clube desde o mês de agosto do ano passado, após ser suspenso por empurrar um árbitro enquanto atuava no futebol chinês. Ele possui passagem por vários grandes do Brasil, como o Flamengo, Palmeiras e o próprio Cruzeiro, time que ele marcou apenas um gol.